Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, esclareceu como funciona o reajuste nas contas dos usuários. O assunto foi levantado depois que a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, pediu um aumento de quase 30% nas contas, o que não foi aceito pela agência. O que cabe à ANEL é esclarecer, porque isso interessa, como se dá o processo tarifário. O que a ANEL está fazendo, esclarecendo que o processo tarifário se dá, no primeiro momento, por um pedido da concessionária, a CEMIG e todas as demais concessionárias pediram qual é o nível de reajuste que ela gostaria de ver aprovado pela ANEL. No caso da CEMIG, ela pediu algo em torno de 29,7%. Quando a ANEL analisou, entendeu que aplicando o contrato, a regra posta, esse reajuste seria da ordem de 14%. Além da CEMIG, outras seis distribuidoras de energia elétrica tiveram reajustes nas tarifas aprovados esse mês pela ANEL. A CPFL, que opera na região de Campinas, a Companhia Energética do Ceará, a Energia Sergipe, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte e a Concessionária de Energia Elétrica de Mato Grosso. Os reajustes vão de 11% a 16%. Mais informações no site da ANEL.